Olá amigos do meu canal no YouTube. No vídeo de hoje vou comparar dois algoritmos diferentes para o cálculo da diferença. Quando a gente realiza uma subtração, podemos utilizar dois algoritmos. Tem um que é mais popular hoje em dia, que é o de você pedir emprestado quando for necessário. E tem outro que é mais antigo, que as pessoas antigamente utilizavam, que é um pouco diferente. Então eu vou explicar aqui o uso dos dois algoritmos, e eu espero que vocês comentem qual é o algoritmo que você usa. Se é o de pedir emprestado ou se é o segundo algoritmo, digamos assim. Como é que a gente faz pedindo emprestado? 5 é menor do que 6, então de onde tem 5 eu não posso tirar 6. 1 é menor do que 8, então de onde tem 1 eu não posso tirar 8. O que eu faço? Vou pedir emprestado. O pessoal fala assim, né? Então aqui tem uma centena, não tem mais, vou deixar 0. Essa centena que eu estou tirando daqui vale 10 dezenas, né? Esse 1 aqui vale 10 nesse daqui. Como aqui já tem 1, ficaria 11. Só que eu não vou deixar as 11 dezenas aqui, não. Vou deixar só 10, vou tirar 1 para cá, que vale 10 unidades. Como aqui já tem 5, vai virar 15, ok? É como se você tivesse aqui, ó, uma cédula de 100, uma cédula de 10 e uma cédula de 5, 115 reais. Aqui em cima é como se eu tivesse 10 cédulas de 10 reais, tá certo? E 15 moedas de 1 real, eu ainda tenho 115. O mesmo número, só que a gente escreveu de uma maneira diferente para poder facilitar a conta. Então como que fica? 15 menos 6 dá para fazer, dá 9. E aqui, ó, 10 menos 8 dá 2. Então o resultado da conta é 29. 115 menos 86 é 29. Bom, esse é o algoritmo que o pessoal utiliza hoje em dia. Quando eu comecei a dar aula, eu não usava esse algoritmo aqui, não. Eu vi meus alunos usando, né? Aí eu tive que aprender a usar esse algoritmo para poder ensinar, né? O algoritmo que eu usava antes da aula era esse aqui, ó, que eu vou explicar agora. Mesma conta, tá bom? Como que é esse algoritmo aqui? Funciona assim. Sempre que o algarismo aqui de cima for menor que o de baixo, você vai aumentar 10 nele e fazer a conta. Por exemplo, ó, 5 é menor do que 6. Então a gente vai aumentar 10. Em vez de 5, a gente vai trabalhar aqui com o quê? Com 15. A gente aumentou 10. Agora faz quanto de menos? 15 menos 6 dá quanto? Dá 9. Ok? Como eu tive que usar esse recurso de aumentar 10 aqui, tá certo? Sempre que você tiver que usar esse recurso, você vai aumentar 1 no algarismo seguinte, aqui no número de baixo. Então você vai pensar não no 8 aqui, você vai pensar no 9, 1 a mais, tá certo? Então aqui você agora vai ter que imaginar que é um 9. 1 menos 9 não dá. Tá certo? Então você vai aumentar 10 nesse. Em vez de ser 1, ele vai ser só 11. Vai ficar 11 menos 9. Lembra que a gente aumentou 1 aqui? 11 menos 9 dá 2. 9 para 11 é 2. Como eu tive que aumentar 10 aqui, eu aumento 1 nesse. Aqui não tem nada, então seria 0. Só que como eu estou aumentando 1, vai ficar 1. 1 menos 1, 0. Não coloco nada aqui. Então alguém pode dizer assim, engraçado, né professor? Deu o mesmo resultado. Engraçado era senão dessa. Aí eu ia ficar aqui achando graça. Porque se é a mesma conta, não importa o algoritmo que você use, tem que dar o mesmo resultado. Vou fazer mais dois exemplos aqui. Um com o algoritmo pedindo emprestado, né? E o outro com esse segundo algoritmo. Vamos fazer aqui mais dois exemplos. Vamos colocar aqui 100 menos 36. Uma continha bastante recorrente, né? Essa continha aqui, a gente já teve que fazer várias vezes em várias questões. 100 menos 36. Você sabe me dizer por que essa continha aqui é recorrente? Aparecem várias questões. Se você souber, comente aí por que essa continha aqui é tão popular. Bom, vamos fazer pedindo emprestado, né? Zero. De onde tem zero, eu não posso tirar 6. De onde tem zero, eu não posso tirar 3. Eu vou pedir emprestado do 1. Esse 1 aqui eu vou tirar. Vai ficar só 0 aqui, né? Esse 1 vale 10 dezenas. Mas eu não vou deixar as 10 aqui, não. Vou deixar só 9. E uma dezena eu vou transformar em 10 unidades. Então, fica assim. É como se o número 100, certo? É como se eu tivesse aqui uma cédula de 100, zero de 10 e zero moedas de 1. Só uma cédula de 100 mesmo. Aqui é como se eu tivesse 9 cédulas de 10, 90 reais, né? E mais 10 moedas de 1. Seria tipo 90 e 10, né? As crianças até contam assim, às vezes, sabe? 91, 92, 93, aí 99. Aí a criança, às vezes, fala assim, 90 e 10. Seria isso aqui, ó. 90 e 10. 9 dezenas e mais 10 unidades. Só que não é normal a gente escrever assim. A gente só usa esse artifício aqui para fazer a subtração, né? De onde tem 10, eu tiro 6. Fica só 4. De onde tem 9, eu tiro 3. Fica só 6. E aqui, zero, não tem nada para tirar, dá 64, tá? Agora, vamos fazer com outro algoritmo para comparar. Como é que funciona, professor? Vou dizer para você. Aqui, ó. Como zero é menor do que 6, eu aumento 10. Então, zero mais 10 dá 10 mesmo. Aí, ó. 10 menos 6 dá 4. Como eu tive que aumentar 10 aqui, para poder fazer a conta, eu vou ter que aumentar 1 nesse algarismo aqui seguinte, ó. Então, em vez de 3, você vai imaginar que ele é 4, tá bom? Então, zero menos 4 não dá. Então, eu vou ter que aumentar 10 nesse. 10 menos 4 vai dar 6. Ok? Como eu tive que aumentar aqui 10, eu vou ter que aumentar 1 aqui nesse, no algarismo seguinte. Seria zero. Aumentando 1 fica 1, né? E 1 menos 1, 0. Então, mesmo resultado. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo comparando os dois algoritmos. Comentem, comentem. Digam aí o que vocês acham. O que é mais fácil? Pedir emprestado ou fazer desse jeito aqui, né? Primeiro algoritmo ou segundo algoritmo? Qual é o que você usa? Eu quero saber. Um abraço e até a próxima, amigos. Tchau. Tchau.